A Paletisa é uma empresa especializada na fabricação de paletes e embalagens de madeira para movimentação e armazenagem de materiais, oferecendo produtos de alta qualidade que garantem a satisfação de todos os clientes. Mas a Paletisa pensa muito além de tudo isso. Preocupada com o futuro de todos, a Paletisa investe de forma constante em ações sustentáveis e visa um trabalho honesto, eficiente, ágil, econômico e verde. Assim, é possível desenvolver todos os processos sem prejudicar o meio ambiente e, ainda assim, absorvendo tudo o que a natureza oferece. Para isso, a Paletisa dispõe de cinco pilares que guiam suas ações ecológicas. O primeiro pilar é a energia limpa, onde, através de uma usina formada por placas fotovoltaicas, geramos nossa própria energia. Assim, não prejudicamos a natureza, nem dependemos de rios e reservatórios. A reciclagem de resíduos para a construção civil também é uma importante ação. Os resíduos da nossa produção, como cavaco e polisserra, são transformados em biomassa e utilizados na indústria da construção civil. Deste modo, a Paletisa não polui o meio ambiente, recicla seus resíduos e ainda disponibiliza uma fonte verde de material para outras empresas. As indústrias, cerâmicas e olarias que optam por utilizar a biomassa deixam de consumir combustível fóssil, contribuindo, assim, também para a sustentabilidade no mundo. O terceiro pilar é o esgoto domissanitário tratado. O esgoto proveniente dos escritórios é tratado em estação de tratamento particular antes de serem lançados na rede de esgoto municipal. Assim, evitamos a contaminação dos rios, afluentes, lagos e do lençol freático, além de contribuirmos para a melhora da qualidade de vida da população, que se mantém ainda mais longe do esgoto. Reutilização da água pluvial A água provinda das chuvas é reutilizada nas atividades diárias. A água é captada nos telhados e armazenada numa caixa d'água com capacidade para 32 mil litros. Assim, é possível poupar a água dos rios e de outros reservatórios. O quinto e último pilar é o viveiro de mudas. Possuímos um viveiro próprio de mudas, onde são plantadas espécies de árvores nativas. Ações sociais são realizadas em parceria com escolas, na qual os estudantes visitam o viveiro, aprendem sobre o meio ambiente e ainda podem levar uma muda para plantarem em casa. A ideia dos cinco pilares nasceu mais ou menos em meados dos anos 2000, quando a gente sentiu uma necessidade de estar devolvendo um pouco desse ônus ambiental que toda empresa tem. A gente não é diferente. Muito embora toda a madeira oriunda da paletisa seja de origem florestal correta, seja oriunda de reforçamento, toda empresa tem um peso ambiental. E a ideia foi essa. A ideia foi meio que tornar a nossa situação mais leve, devolver um pouco para o meio ambiente aquilo que a gente tanto usou. E eu acho que cada vez mais as empresas, as organizações, as entidades, elas têm que estar preocupadas com essa harmonização entre produção e meio ambiente, entre produção e sociedade. Do nosso futuro, os nossos fornecedores, os nossos parceiros podem esperar cada vez mais trabalho, mais dedicação, mais empenho. Encarar a paletisa não como um fornecedor, como um cliente, mas como um parceiro realmente. E pode esperar muito trabalho, muito suor e sempre voltar a essa questão ambiental e social. Nós sempre obedecemos o princípio, desde o início, na empresa, em ter o atendimento, em ter a sequência, o comprometimento com o nosso cliente, no prazo de entrega, na qualidade. E sem perder o foco principal, que é a operação toda. Porque, como sendo uma empresa familiar, a gente sempre está muito presente, sempre está muito atuante junto com todos os segmentos da empresa, desde a extração até o produto final. É uma coisa que a gente preza muito, esse atendimento, sem nenhum atraso, sem nenhum problema durante todos esses anos, fornecendo grandes empresas, que nos honra muito, esses parceiros que nós temos. É o comprometimento 100% com esses clientes. A gente prioriza demais. Priorizamos também os nossos fornecedores, certo? Temos muito apreço por eles. Não deixa de ser muito importante a gente ter esse alinhamento com os fornecedores, e principalmente com os nossos clientes, que são clientes muito grandes, que dependem muito da gente. Sem perder o foco. Nunca perdendo o foco em atendimento, qualidade, comprometimento 100% com aquele cliente que a gente pode assumir. Nunca causamos nenhum atraso, nenhum problema com os nossos clientes, no sentido de atendimento, de prazo de entrega, e principalmente de qualidade. A Paletisa cumpre o seu papel de oferecer produtos de qualidade, mas, principalmente, desenvolver de forma limpa tudo o que a natureza nos oferece. A Paletisa cumpre o seu papel de oferecer produtos de qualidade.